Música Sabe aquela onda de repórter por um dia? Isso mesmo, hoje eu estou aqui na Tigrão Acabamentos pra mostrar pra você que acompanha o Mãe Moderna um pouquinho da primeira paixão dela da nossa Mãe Moderna, Ingrid Coutinho e é claro que você acompanha esses momentos mais que especiais, junto comigo vambora Música E agora a gente fala com a Alessandra Pessanha que é gerente aqui da Tigrão Acabamentos e cuidou de todos os detalhes com todos esses profissionais e também com a nossa Mãe Moderna, Ingrid Coutinho não é isso Alessandra? Isso aí, foi um prazer imenso ter a Ingrid conosco aqui aceitou o convite de vir fazer essa parceria conosco a satisfação muito grande os colegas aqui, os arquitetos, cada um caprichou e a gente está muito satisfeito de trazer a coleção nova de muitos produtos da feira e aí a gente está torcendo sucesso e o que o público goste né a intenção é essa verdade, eu fiquei impressionado né afinal de contas são vários arquitetos todos eles muito talentosos eu estive comentando que é a nova sáfra né vamos dizer assim é isso aí, é uma galera nova sangue novo com a disposição total que está aí no mercado disposto com toda a garra muito bom parabéns, está certo a você e a toda a equipe da Tigrão Acabamentos eu que agradeço agradeço muito a presença de vocês e que fique à vontade muito obrigada agora eu estou aqui com o Georgi e com a Zarif que são os proprietários aqui da Tigrão Acabamentos essa loja que já é sinônimo né de requinte bom gosto aqui na nossa cidade e hoje nessa noite especial na loja aqui do centro onde vocês recebem vários profissionais não é isso Zarif a gente está aqui no espaço em parceria com a arquiteta Ingrid Coutinho não é isso? isso mesmo a gente mais uma vez está repaginando toda a loja trazendo as novidades da última feira revestir que teve em São Paulo para oferecer nossos clientes o que tem de mais atual e moderna no segmento de acabamentos para construção muito bacana Georgi, quantas lojas em Campos? nós temos três lojas em Campos essa é a quinta amostra da nossa empresa nós temos muito mais a mostrar vem conferir com a gente muito bom Zarif, fala pra gente ter uma parceira como a Ingrid Coutinho não só nessa noite mas durante todo o ano durante a vida é um prazer pra gente ter os arquitetos parceiros a Ingrid trouxe uma proposta muito diferente é a primeira exposição que a gente tem de banho infantil em todas as mostras que a gente fez então pra gente é sempre bom estar trazendo a novidade mas montando ambientes diferentes do que a gente já está acostumado a montar bacana demais então está todo mundo convidado a vir conhecer não é isso? isso, a gente convida todo mundo a vir conhecer a loja e será um prazer receber todos aqui e aí Tchau, tchau. Ela é linda, super talentosa e antes mesmo de fazer sucesso aqui na telinha da Terceira Via TV, também nas redes sociais, como eu disse na minha coluna no jornal Terceira Via, que ela é uma das principais influenciadoras hoje do estado do Rio de Janeiro. Ela tem como sua primeira paixão a arquitetura e hoje nessa noite especial está mostrando esse espaço lindo aqui na Tigrão Acabamentos. Prazer enorme estar participando do seu programa para falar um pouquinho desse momento especial para você. Vini, eu que agradeço por você estar aqui. Está no meu programa, é um prazer enorme e é isso mesmo, enfim. A Tigrão me convidou para esse evento super bacana, que é a quinta mostra deles. E hoje a gente está aqui, eu estou expondo um ambiente, um banheiro lúdico para a criançada, de uma forma descontraída, para ser leve na hora do banho. E deu nesse resultado aqui, eu achei que ficou muito bacana, eu estou muito feliz com esse meu ambiente. Um resultado lindo. Agora fala um pouquinho pra gente, Ingrid, dessa sua paixão da arquitetura, né? Porque a gente vê a Mãe Moderna, a gente acompanha a Mãe Moderna, a gente acompanha a Mãe Moderna cuidando da Laurinha. Hoje a gente está aqui num espaço onde você pensa de fato nas crianças, né? Como funciona aí a Mãe Arquiteta, né? E tudo isso que você traz nessa noite? Então, a arquitetura é minha paixão, como você falou, é meu primeiro amor, na verdade, de profissão. E a parte que eu mais me encanto da arquitetura são ambientes infantis. Então, quando a Tigrão me convidou pra essa mostra, eu falei, olha, eu vou expor aquilo que eu mais gosto de fazer. Que é um ambiente infantil. E eu me identifico muito, porque é o meu universo, então tem tudo a ver comigo, né? Eu achei que ficou bem a minha cara. Muito bacana. Vamos falar desse universo aqui, né? Porque aqui a gente tem... O que você pensou aqui nesse espaço? Fala pra gente. Então, como eu falei, é um banheiro lúdico, né? Eu usei aqui elementos bem simples, leves. Eu fiz um banheiro unissex também, que serve tanto pro menino quanto pra menina, né? Ou pra quem tem filho, por exemplo, casal, vai servir. E pensando também no futuro, quando eles crescerem, se quiser fazer uma troca, se é algo bem prático mesmo. Muito bacana. Vamos lá pra essa noite especial, onde você recebe seus amigos, seus parceiros, aqui no Mãe Modelo. Eu ia falar aqui no Vem Que Tem, mas é isso. Aqui na telinha da Terceira Via TV. Exatamente. Vamos aproveitar que esse momento tá muito bacana, né? Parabéns e sucesso. Muito obrigada, minha. Equipe o bom gosto e, é claro, muita sofisticação. A quinta noite, a quinta mostra de fornecedores aqui da Tigrão Acabamentos e a gente aqui participando do programa Mãe Moderna. Um super beijo e muito mais sucesso a você, Ingrid Coutinho, e você que ainda não sabia, hoje conheceu um pouquinho da nossa Mãe Moderna Super Arquiteta. Beijo a você e obrigadão pelo convite pra estar participando do Mãe Moderna. Até o nosso próximo encontro aqui nesse programa todo especial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.